Mais uma troca de tiros entre criminosos que estavam em um carro de policiais militares foi registrada no Vale do Aço. Segundo as informações, depois de passarem por algumas ruas de Ipatinga, o veículo então capotou e os criminosos fugiram. A Gisele tem detalhes pra gente, né? Ô Gisele, me conta do começo, onde é que tudo começou aí, hein? Olha, Nico, tudo começou na quinta-feira, quando homens em um carro efetuaram disparos de arma de fogo contra moradores do bairro Limoeiro, aqui em Ipatinga. A polícia conseguiu localizar três possíveis alvos destes atiradores e eles disseram que tudo isso era por rivalidade pela disputa do ponto de tráfico de drogas. Segundo eles, uma organização criminosa de fora da cidade estaria querendo tomar o ponto de traficantes ali da região do bairro Limoeiro. Já no início da madrugada de sábado, o carro, o carro que foi visto no Limoeiro efetuando disparos de armas de fogo, também foi visto no bairro Canaã. A polícia, quando conseguiu se aproximar deste veículo, os ocupantes conseguiram fugir pelas ruas de Ipatinga e aí é quando as imagens que a gente vê aí mostram a perseguição e troca de tiros, porque durante essa perseguição, os criminosos que estavam neste carro efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares que revidaram. Aí um detalhe desta ocorrência, Nico, que depois disso o carro só foi parar quando caiu em um barranco, porém, os suspeitos que estavam neste carro conseguiram fugir depois que caíram nessa ribanceira e não foram encontrados. E quando a polícia conseguiu verificar a procedência deste veículo, era um veículo de placa clonada. Então, a polícia aí continua no rastreamento para encontrar os autores desta tentativa de homicídio da quinta-feira passada e também desta troca de tiros com os policiais daqui de Ipatinga. Volto com você, Nico.